Pessoal, impressionante como tem muito astro começando a treinar jiu-jitsu, começando a competir no jiu-jitsu Nessa coisa eu vou falar sobre um aí que você nem imaginava que começou a competir no jiu-jitsu Que treinava jiu-jitsu e começou a competir no jiu-jitsu, então se liga aí na sequência Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer aqui a informação Pessoal, nesse último dia 6, o astro Mark Zuckerberg, pra quem não sabe, ele é o dono do Facebook O empresário bilionário, ele participou no seu primeiro campeonato de jiu-jitsu Foi uma etapa do BJ Tour que aconteceu no Vale do Silício, na Califórnia, certo? Nesse evento teve as modalidades com e sem kimono, ele lutou nas duas, na Master 1, penso pena, né? Ele foi campeão no sem kimono e foi prata no com kimono Mark é aluno do professor Dave Camarillo, na equipe guerrilha jiu-jitsu E o que eu acho sobre isso? Eu acho muito interessante, porque tem muito famoso começando a treinar jiu-jitsu, competir no jiu-jitsu Se você já viu o Tommy Hard, que faz o Venom, o ator, o Ice Blue lutando bem que ele traz agora E cara, o Mark agora luta nessa etapa do BJ Tour Cara, muito legal, porque isso aí dá uma visibilidade muito boa pro jiu-jitsu, pessoal Uma visibilidade positiva, porque, com certeza do cara, ele gostou de competir, certo? Começou a treinar arte suave, gostou da arte suave e quis testar competindo nessa etapa Que é bastante prestigiada lá, certo? Esse BJ Tour Ele é organizado pelo Claudio França, né? O Claudio França até falou uma nota do que ele achou sobre o desempenho do Mark Zuckerberg Vou ler na sequência aí pra vocês Deu pra ver que ele tem um bom nível de jiu-jitsu Comentou o Claudio França Ele é uma pessoa muito inteligente, estudiosa, focada e competitiva Esses requisitos são essenciais para evoluir no jiu-jitsu Ele se mostrou um esportista Tirou foto com os fãs, com os adversários e aproveitou o campeonato Mark foi cortês, educado e conseguimos passar uma imagem positiva do jiu-jitsu Ele adorou a experiência de sentir a energia da primeira competição Compartilhou o Claudio Cara, muito importante ele ter gostado da arte suave Porque, cara, ele é um empresário bilionário Todo mundo já sabe, criador do Facebook e outras empresas famosas E nisso, com certeza, se ele gostar nas próximas competições, ele vai competir E muitas vezes pode fazer até um investimento no jiu-jitsu Fazer um campeonato, alguns eventos E ajudar o jiu-jitsu a alguns atletas também Então, cara, isso é muito, muito bom Trazer essas pessoas que têm mais influência Até para divulgar, suave Porque, imagina, o cara treinando Quantas pessoas também não se inspiraram agora Porque, pô, essa mulher já tem quase 40 anos Então, pô, se esse cara está conseguindo também treinar Eu vou conseguir competir Então, isso é uma inspiração que dá para outras pessoas A começar a treinar jiu-jitsu Até mesmo se testar nas competições Isso é muito importante Certo, pessoal? Até um convívio de rápido só para trazer essa informação Que eu achei bastante legal Compartilhar com vocês Por quê? Porque, realmente, o jiu-jitsu está numa evolução muito rápida Tipo, questão de divulgação Tem muita gente treinando Isso é muito legal Beleza, pessoal? Espero que eu tenha gostado do vídeo Lembrando, para não perder mais notícias como essa Que eu vou trazer aqui no canal Se inscreva aqui no canal Ativa o sininho Muito importante Também, deixa o like Fortalece muito para você Deixa o like Tá bom? Também, todas as minhas redes sociais Instagram, Facebook, está aqui Me segue lá Tem coisa que eu posto lá Que eu não posto aqui E todos os patrocinadores Que aparecem durante o vídeo O link do Instagram deles Está aqui na descrição Vai lá, segue eles Vê o trabalho deles Você está me ajudando Seguindo eles Porque eles me ajudam no dia a dia Nos treinos de competição Tá bom? Então, é isso aí, galera Tamo junto Ops